O que é isso? Está short. Matei. Vem a já, produzindo. Está a pegar a janela da W. Cuidado. Mais um. Short, short. Oh mano, este Ben, what the fuck Ben? Oh mano, oh Ben, esquece. Oh Ben, esquece. Oh Ben, esquece. Ben, só deu. Oh Ben, fez o jogo, meu. Ben, quase foi. Bora, mano, é para dar terceiro. Oh Nox. Oh mano, eu não acredito nesta merda. Tu comes pizza. Um pescador será sempre pescador. Meu Deus, este Nox é incrível, mano. E vem a correr. Espera, eu cheio. Vachinar, vachinar, vachinar. O ult me achinado, o ult me achinado. Oh, olha, olha. Oh man, esquece. Eu vou desistir desta merda. Acabei de sair. Mora, é para as gato? Acabou. Eu vou passar logo. Olha, olha, ele nem sabe o que aconteceu. Man, what the fuck? O que é que se passou, meu? Limparaste. Limpeza, corredor de lei. Não subiram uma limpeza geral aqui na ralda. Oh, minimizem-se e é sem querer, meu. Oh. Olha, eu não morri. É o mal deres no final. Você quer ser uma boa? Deve ser um jump shot. Jump shot. Ok, na boa, na boa. E a mania ia controlar daqueles para que tivesse 60 balas na cabeça. Olha, o JV subiu! Caralho, campeão! Júp! Puta que pariu, estava a ver que não. Mano, estava quase a dormir assim, até já vale a pena. Valeu a paena rapaz! Pichota, desce de som! Vamos! Pichota, desce de som Pichota! Pichota, olha para além! Depois de 50 jogos... E isso veio contra a capa! Pichota, estamos a global Pichota! Pichota, estamos a global! Está com um tiro de nugget. F***! Oh my god! Woo! Eu vi isso em live! Jamiedrichomartus.com Olha, puxou! Puxou do ar! Ei, meus computores! Está a casa! Está a casa! Não consigo chugar! Só sou um para castanha? Mano, é só um dos piores gays, sempre. Desde um, ao direito. Já entraram, ao lado esquerdo. Teve uma roda de inspiração. Está a suor, man. Ninguém lhe deu nada, ele matou 3. Está a menos 81, não está a suor. O cara vai para buscar o Ace. Falta aí. Smocaram bem. Estou indo para o Smoke. Caramba, meu Deus. Está passando, velho. Está a ser um dos piores. 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 Estou indo para o cupidão. Estou indo para o cupidão. Está a nhà, está a jogar. Estou indo para o cupidão. É que eu vou flashar a direita. Oh, mano. Eu disse que ia faltar-te Eu disse que ia faltar-te Jame é tão f*** que ele não precisa de dinheiro O dinheiro é que precisa dele O Jame é tão f*** que quando ele chega atrasado as pessoas é que pedem desculpa por terem chegado Mano, Jame é tão f*** Quando ele chega atrasado as pessoas é que pedem desculpa por terem chegado tão cedo Ah mano, alguém copia aquela Só chover e me tem no Discord Qual? Pega, já tenho, já tenho Ah, ah Não, mas eu... Vá caralho! Obrigado Paulo Ambedo Muito obrigado Paulo Ambedo Paulo Ambedo? Ai que filha da p*** Paulo Ambedo, f*** Já me tens f*** mano Tu és o filha da m*** Tu vais ver o que? Tu vais ver Não, não, porque nem vejo mulheres Obrigado E coca Jutanas Uma tabaco nem rolar Manu, Carvalho, Rodri Delas O Roca, investi os pontos, exatamente Investi na Neo Uhuuu What's the U Aqui é Alessandro Pila pequena Já começou Já começou Já começou Não, concerto ainda não foi a inspeção Quando um concerto for eu ouvi Já moro Tem, sem passar Deixe 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 Short, um açoro Mano, para que para de flashar meu? Eu estou aqui E que é o hoste? What the fuck? Tem a meia toda A bomba meu, tu tens a bomba, vais direto para a bomba, tá? Oh mano, que é isto? 95, puto que é isto? Mas que merece um replay aqui Uma vez disse Iaia Como perder a tua vida Guardando criptomoedas E agora as criptomoedas estão a valer de caralho O gajo estava tão errado, meu Foda-se, puta que pariu É, é, é isso que diz Até, até veio aqui comentários a dizer Mas que é o gênio Tchau